Sarava Exu Não existia Olorum Sozinho Vivia Com a sua Supremacia Teve o desejo De transformar Com sabedoria Tudo o desejo De transformar de Olorum Nasceu o potente Exu Da sabedoria Para criar Nasceu o sábio Orumila Do desejo De transformar de Olorum Nasceu o potente Exu Da sabedoria Para criar Nasceu o sábio Orumila Não queria Olorum Viver na monotonia Do desejo Nasceu o Orumila Sabedoria Não queria Olorum Viver na monotonia Do desejo Nasceu o Orumila Sabedoria Olorum Poder ele tinha É o Deus Supremo Com supremacia Mas sentia Certa apatia E também Muita Monotonia Com sabedoria O Aie O Orum Não existia Olorum Sozinho vivia Com a sua Supremacia Teve o desejo De transformar Com sabedoria Olorum Do desejo De transformar De Olorum Nasceu o potente Exu Da sabedoria Para criar Nasceu O sábio Orumila Do desejo De transformar De Olorum Nasceu o potente Exu Da sabedoria Para criar Nasceu O sábio Orumila Não queria Olorum Viver na monotonia Do desejo Nasceu O ouro Mila sabedoria Não queria Olorum Viver na monotonia Do desejo Nasceu O ouro Mila sabedoria Mas não queria Olorum Viver na monotonia Do desejo Nasceu O ouro Mila sabedoria Não queria Olorum Viver na monotonia Do desejo Nasceu O ouro Mila sabedoria